E aí galerinha, vamos dar mais outra voada aqui na capital do Chachá de Serra Talhada Agora gente, aqui ó, manifestação aqui na BR-232, quilômetro 400 e pouco aí, não sei, 405, 400 e alguma coisinha aí Mas ó, muita barricada de pneu queimado, isso aqui já é, foi esse, acho que é o quinto dia da manifestação dos caminhoneiros E aqui em Serra Talhada a galera resolveu fazer protesto ontem, mas hoje é que tá valendo mesmo aí Isso aqui é o início, o início do protesto, beleza galera, hoje é dia 25 do 5, beleza, eu tô gravando isso aqui às 10 horas da manhã Que é o início da manifestação, desculpa aí porque eu tô com uma gripe danada, a garganta tá arranhando aqui demais Então olha aí ó, a galera lagando pneu aí pra cima, muita fumaça e isso aqui é o início, tá começando a fila agora de carros É, acredito eu que daqui que eu vá pra casa, edite, coloque aí nas redes pra vocês verem Ah, essa fila já esteja gigantesca, ou não também né, ou a galera tenha desistido aí Vamos dar uma olhadinha aqui ó, a galera aí embaixo é o ônibus, ali embaixo, a galera já descendo do carro Ali não sei o que, acho que é um caminhão ali com transporte animal, né, mas vamos lá ver aqui ó Pode ver aí que a galera tá chegando, tem um caminhão ali ao lado, só o lado esquerdo, já chegando Com mais pneus pra jogar aí ó, não, acho que a galera sabe que esse pneu já tá empilhado, é isso mesmo Eu vi, antes de quando eu tava preparando o drone aqui, eu vi a galera chegando aí com esses pneus, né Então acho que acredito que ele já deixou ali, dispensou os pneus e saiu fora, né Vamos aqui no entorno da BR, BR232, aqui em Serra Talhada, falando mais uma vez, né Que é importante dizer que é em Serra Talhada, aqui a ponte, beleza E é bom até aproveitar que eu queria fazer um videozinho nesse setor aqui, que esse setor aqui é complicado demais Que ele, como é que se diz, acontece muito acidente aqui, muito acidente mesmo É um retão aí ó, de faixa contínua e tem muito acidente aqui É, já saí daí da malhada pra o Vila Bela, já aconteceu muitos acidentes aí Galera, não sei que nada é não, mas aí é conhecido como o trecho da morte Então, galera, ali a ambulância conseguiu passar, eu escutei as horas da ambulância, né A ambulância conseguiu passar, graças a Deus Ela conseguiu passar aí, tranquilo E ali o corpo de bombeiro, ali acima da sua direita Tem o corpo de bombeiro Eu vou voltar daqui porque eu acho que o foco mesmo é a paralisação Eu acho que esse carro vai tá aqui, eu sei que esse carrinho branco aí vai parar Vai ali pra, pro acostamento Não vai conseguir passar não Essa borracha aí queimando, mole Três caras num pneu desse aí já era, o carro do cara já era A galera de moto tá passando aí, mas tá passando Tem um, se você perceber, tem uma estradazinha de terra No nosso lado direito, lá embaixo Tem uma estrada de terra, a galera tá se locomovendo por ali Mas aí ó Eu acredito que não vai dar pra passar não Porque lá na frente tem outra barricada justamente de pneus Outra barricada de pneus queimando Justamente impedindo essa passagem aí Nessa expressa estrada aí Um carro parou ali do lado Acho que o carro até que é abandonado, filho de Deus Mas aí ó Voltando mais uma vez aí A galera que esteja trafegando, que vem aí de Salgueiro Que quer passar por aqui do Serra Talhada ou vice-versa É, custa olha pra cá Não venha não que a situação tá essa aí Eu não sei, eu não sei dizer Se isso aí vai continuar o dia todo Eu ia pra Água Branca É, uma regiãozinha ali da Água Branca A gente ia com a família inteira Tô parado com a galera ali ó Lá na frente, tô parado com a galera lá na frente Que não tem condições de passar Vou voltar pra casa Aí aproveitei pra fazer o videozinho né Aí a galera aqui ó Vim da PES na estrada Tem uma galera lá de moto passando A moto, a moto ela passa em todo canto Não tem condições não Que a moto, o motor que ele se vira Ele passa em qualquer lugar Agora já os carros Ficou um pouco mais complicado Passou um carro um S10 nesse instante aí É, por essa estrada ali Mas ele danificou Porque quando ele tentou passar Eu acho que o local lá Pra ele cortar o caminho Pra pegar essa estrada aí Era um pouco alto E a carroceria terminou batendo Com força no chão Eu acho que a altura da caminhonete Não foi suficiente pra passar Então já danificou aí Seu carro, seu veículo Então não é melhor você nem arriscar Você tem o zelo no seu veículo Não vai cortar caminho por aí não Eu não fui porque eu não sei Como é que tá aqui o barro Porque passa um rio aí embaixo É, já teve A gente tava, saiu agora há pouco De um tempo de chuva Eu não arrisquei não Voltei pra casa E fiz esse videozinho aqui Eu aproveitei, né Pra também participar das manifestações aí No Brasil todo Eu sou a favor dessa manifestação O Brasil tá Realmente Tá uma vergonha Não é Sou a favor dos caminhoneiros aí Aí perdi meu lazer Hoje fui aí pro sítio Mas Quer dizer, iria pro sítio Mas não fui Mas voltei pra casa sem Não fiquei chateado Tô até feliz Que tá acontecendo isso aí Eu espero que o Brasil ganhe Com essa Com essa Manifestação toda aí Que Que realmente o povo Acorde Não só pelo diesel Mas também Vamos reivindicar aí Pra gasolina baixar Que a gente Paga já paga Um preço absurdo, né E lembrando também aí Que acredito que Só tem um posto aí Que eu vi funcionando Que tem a gasolina Ou combustível Eu não sei qual Se é gasolina Ou entanol Ou diesel Mas O posto BR Ainda eu vi Alguns carros Sendo abastecidos por lá Beleza Fica a dique aí A rinqueu único Aí ó Essa barricada ali Foi feita pra não passar A gente tá bem ali Eu tô lá Vendo aquele ônibus Branco lá Parado lá em cima Eu tô lá atrás dele Lá na frente Quer dizer, atrás do ônibus Carrinho preto lá Família toda dentro Do carro A galera ali em cima Da laje vendo aí A gente filmando Eu tô lá Viu lá Então é isso aí galera Mais um dia Quinto dia de manifestações Dos caminhoneiros aí E isso aqui é o início Dessa manifestação Beleza? A galera Dê um joinha aí Se inscrevam no canal Dudu no YouTube Beleza? Eu vou disponibilizar Esse vídeo também No Facebook Valeu? Tchau, tchau galera